E aí pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui estamos com Asphalt 8, para quem não conhece o jogo, nós vamos ouvir de corrida e é minha corrida né, então eu postei o trailer dele ontem no canal E se você teve 3 lives aí, eu estou querendo gravar para vocês isso em jogo, tá? Mas então, vamos jogar aqui no Carreira e vamos jogar no multiplayer hoje Deixa eu ver, peraí, vamos jogar aqui, eu estou com o Cadillac ATS, pintura preta, bem bonito E... Tá, então vamos jogar aqui Agora vamos ter que esperar os pilotos, tem mais gente aí, vamos do clássico Barcelona, 2 volts Ó, a maioria já quis infecção, infecção é do... A gente não sabe, é... Ah não, agora foi pro clássico Mas depois a gente vê o... 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 a eliminação é com... Tipo assim, a cada 30 segundos sai uma pessoa, a última pessoa do ranking Tipo, tem 8 pilotos, vai sair o oitavo, depois o sétimo, quem vencer pro primeiro vai ganhar, entendeu? Então, essa aí é apenas o que eu faço Tá, 3, 2, 1... Tá, 3, 2, 1... Tá, 3, 2, 1... Estamos em terceiro agora Estamos em terceiro agora Nossa, eu acho que foi bem rápido Agora eu já consegui Agora eu já consegui aqui no templo de voz a gente ganha também nossa, eu não posso ganhar a linha de vidas nossa, mas é linda assim, no máximo eu não consigo ganhar a linha de vidas uns, dois, dois por isso lá, eu preciso contigo agora, eu penso e tenhoLAU enfim tudo bem tudo bem tudo bem ate Música Bom, se vocês gostarem desse jogo aqui, o Asphalt 8 e o Airborne, deixa o like aí e o comentário se você está, tá? Se tiver bastante like nesse vídeo, já trago outro episódio. Se vocês tiverem recomendações de jogos também, deixem aí nos comentários que eu estou procurando vários jogos, e lá que o Lucas vai existir, tá? Vai existir aí também, pode me adicionar, tá? E eu vou deixar aí na descrição do canal. Música Música Ficou muito rápido e muito rápido. Música Música O primeiro era de um Tesla, o BMS, o meu que é um Cadillac QS Pra quem não sabe também é do Cadillac QS, é o meu que o John Vlogs da Bracken também tem Quem conhece ele mora lá nos Estados Unidos, tá? O terceiro que ganhou tem o Dodge Dice de YouTube O quarto também é um Cadillac APS Quinto é um Cadillac XPS Então, tinha oito jogadores, porque tinha oito jogadores e agora você tem os cinco Você era do modo Infecção, tinha um carro e tinha uma Infecção E se esse carro ele tem nocauteia, você está eliminado do jogo, entendeu? Esse é o modo Infecção Tá, então vamos para a próxima partida E aí é com certeza como elas Próxima partida Próxima partida Próxima partida Ai, estou escolhendo a muralha A muralha é um todo time Próxima partida Próxima partida Ó, vai iniciar a corrida Próxima partida Próxima partida Duas voltas na muralha Próxima partida Horizon, porque ele é R$ 400 e poucos reais. Não é na Steam, é o lugar mais que eu sou aqui. A CIDADE NO BRASIL também pra ajudar nas redes sociais no canal e o segundo vlog de viagem dá pra vídeo ai eu ainda só não postei porque eu to sem editor eu não to conseguindo abaixar o editor na um ghost death então quem tiver um editor gratuito assim que é um ghost death parei ah nossa meu calteado tem um cara que veio pra cima tem um cara bem na minha cola dá pra ver no mapa ali atrás tem um cara bem bem atrás do lado nossa agora passou agora passou nossa agora tem um ghost e 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